E os anzinhos Campeonato Brasileiro de Piadas Ruins aqui no Band Coruja Ao vivo pra todo o Brasil, agora 3 horas mais 11 minutos, 3 e 11 Bom, vamos ver aqui Ah, já tá aqui, eu te amo, você tá aí? Eu te amo Obrigado, viu querido, brigadão, esse dia nos namorados é muito bom ouvir essas 3 palavras, tá bom? Demais Demais, demais, deixa eu dar um pingarro aqui, peraí Ah, agora sim, bom 3 e 13 agora, vamos atender aqui o 0800 50 13 13 A gente tentou contato lá com o Mano Brisa Mas não conseguimos, o Mano Brisa não está por aqui, tá? Vamos lá, vamos ver quem tá aqui também É, vamos atender, né, o jeito Deixa eu pegar minha caneta aqui Pra anotar o nome dos concorrentes deste grande campeonato 0800 50 13 13 13 Alô, Mano Alô, Diguinho Quem é? O Gabriel Tudo bem, Gabriel? Tudo O que que você deseja? Contar piada Tá muito desanimado Está muito triste Alô Alô, posso contar piada ou não? Quantos anos você tem? 3 Não, tchau De jeito nenhum Fui muito duro com ele, Mike Diguinho, você é duro com todo mundo É mesmo? Você é uma vergonha de ser humano pra tratar os outros Não, mas 13 anos, acordar nessa hora Assim o moleque já toma uma pancada E ele já sabe o que tem que fazer É verdade Vai dormir, vai pensar na escola, na lição de casa Você não concorda ou te amo? Eu te amo Tá certo, obrigado Esse ursinho é uma graça, né? Concorda com tudo Alô, Banho de Corujã Nisse Quem é? A Nisse Tudo bem, Nisse? Não me importe que eu quero soltar anedota Tá certo A Nisse fala anedota, ó É Eu sou de cartiga Tá certo Nossa, Nisse Qual que é a sua piada? A minha piada é do Joãozinho Do Joãozinho? Isso Tá certo, tá certo Aguenta aí um pouquinho Eu te amo Fala eu te amo, Banho de Corujã Nisse, eu te amo Eu também, eu te amo Obrigado, sua linda Ai, ai, tá certo Vamos lá aqui, vamos É pra ligar pra esse número, Mike? Liga, diga, diga Nós não vamos ficar fazendo graça É o número do palhaço A gente sabe, é, todo mundo sabe É, todo dia a mesma coisa Você fica jogando a responsabilidade nas minhas costas Tô lá O palhaço que eu falei Teve o atleta forte ontem com o Alcione Mas ontem ele ainda tentou se defender, né? Foi mesmo, ó O teu palhaço, né, tava É Oi, palhaço, tudo bem? Ai, o nome de Guinho Ó, Nisse é sua fã, viu, palhaço Ô, Nisse Eu adoro, palhaço Obrigado, obrigado, Nisse Que oblingrado, palhaço Obrigado, deixa de ser De Guinho Oi Eu queria fazer uma revelação, de Guinho Uma revelação, ó Uma revelação, de Guinho Qual revelação, palhaço? Você tem uma música, ó, uma música romântica, de Guinho Ah, tem Eu vou pôr aquela que eu tô colocando aqui É, cadê? Tá aqui Tá bloco, de Guinho Calma, ó, palhaço Eu vou colocar Fica calmo Eu queria avisar pra quem me liga Que eu troquei meu telefone, de Guinho Teve que trocar, palhaço? Teve que trocar? Eu encontrei um novo chip hoje, de Guinho Mas o que? Mas não tinha muita ameaça, palhaço? Muita de Guinho Tá certo, palhaço Bom, eu te amo Fala pro palhaço aí Palhaço, capa aí Eu te amo De novo Eu te amo Obrigado, obrigado Muito amor, muito amor O love é muito ruim Tá certo, tá certo Vamos, vamos colocar a música, palhaço Vamos lá, de Guinho Pronto De Guinho Vá, palhaço As nossas desavenças Às vezes com desavenças Às vezes com brigas Nós descobrimos o verdadeiro sentimento em nossos corações, de Guinho Pode ser, palhaço De Guinho Às vezes, gente, você menos espera Vem o amor verdadeiro, de Guinho E o que você quer dizer? Por isso, eu quero para todo o Blim Brasil ouvir, de Guinho Pedir ao senhor em namoro, de Guinho Pode ser ridículo Agora você demonstrou que você tá louco mesmo De Guinho Eu estou apaixonado pelo Alcione, de Guinho Não tem apaixonado, pai Você precisa ser bom Você tá ficando louco da cabeça De Guinho Respeita os meus sentimentos verdadeiros, de Guinho Eu estou amando, de Guinho Eu estou amando Ai, palhaço De Guinho, eu não sei nem o que fazer Eu não sei nem o que falar Deixa quieto Bom, ô, palhaço Oi, de Guinho Qual que é a sua piada? A minha piada, de Guinho É do casal? Do casal? Do casal? Do casal, do tipo de namorado, de Guinho Você tem namorada, palhaço? Ah, o Fiore, de Guinho Não, é em Tubarão Alessandro Neves Não, aqui Meu empresário não tem namorada? Tá certo, tá certo De Guinho, ó Meu empresário aí de São Paulo Acabou de me mandar uma mensagem Eu vou lê-la, ok? Claro Matou Faço razo Se mais algum PSBP Mandar mensagem pra mim Falando do palhaço Vou perder a linha É mais um que vai perder a linha, viu? Matheus, qual que é a sua piada? É do casal, de Guinho É do casal, de esquecido, viu? Mike Oi, de Guinho Qual que é a sua piada? Dos bombeiros Dos bombons? Bombeiros? Bombeiros? Dos bombons Aonde? Dos bombons? Os bombeiros, Mike São bombons Porque eles salvam as pessoas Tá bom? Sabe o que um bombom Falou para o outro De Guinho, ó Como é que é, palhaço? Sabe o que um bombom Falou para o outro? O quê? Dança comigo Que você é meu sonho De valsa Nossa senhora Michael 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 é teu pai, tá? Já te falei Michael é teu pai Cala a boca, palhaço Desculpa Vou dizer, viu? Sabe por que Quem gosta de creme de leite Não pode participar deste quadro? Por que, palhaço? Porque senão Seria o campeonato Olha Tá então amarelo, palhaço Porque você tá muito Muito engraçadão Tá muito engraçadão Outros piados Não se encontram No círculo do Campainha? Hã? Oi Te amo Obrigado, Nisse Também te amo Tá certo, tá certo Obrigado, viu? 0850 13 13 Vamos pôr mais um aqui Vamos abrir a linha Vamos ver quem aparece Vamos ver Vai estourar o tempo de novo Não, não vai não Tá tranquilo, viu? Aí não tem o seu, né? Não, não, não tem o Cione Alô Fala aí, Edguinho Quem fala? Patrick imitador Ah, não O que que você quer? Ô, Edguinho Fiquei nove minutos Na linha segurando aqui Mas vou ser brincadeira, hein? O que que você quer? Hoje eu tenho uma piada Sensacional Tá certo, tá certo Puxa Qual que é a sua piada? É do Joãozinho Joãozinho? Isso É, tá certo A mim eu falo daqui a pouco Não, não, não E aí Se não, você não tem o meu cartão O que que foi palhaço? Nada, não Ele falou que você merece cartão O que é o palhaço? Não, de quem? Desculpa. Desculpa. Ai, ai. Desculpa. Fala quando você quiser, Digo. Tá certo, Digo. Isso é? Bom. Então? A minha é dos churros, tá? Poxa. Uma palestra mandou. De quem não? Oi. Você vai contar a piada dos churros porque é o dia dos namorados? O palhaço tá bom hoje. O palhaço tá da hora. O palhaço tá ficando louco. Ai, ai. Putz grila, viu? Onde eu fui? O que tá aqui, Santa Catarina? Tá tão frio que o pinguim tá vestindo já quente, tá liguinho? Ai, ai. Tá louco, viu? Bom. Vamos lá. 0850 1313. Tá passando a minha. Eu te amo. Qual a sua piada? É do bêbado. Do bêbado? É. Você me ama? Alô. Obrigado. Obrigado, querido. Bom. Vamos começar então. Tem as cantadas também, hein? Lembre-se. Eu conto a piada. Eu conto. Eu conto, Mike. Dois churros conversando. Nossa, que dia que você vai sair comigo, hein? Ai, outros churros. Não sei, lindo. Minha agenda anda meio recheada. Eu conto. Nossa. Nossa. Pera. É horrível, né? É horrível. É horrível. Apelando. 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 Isso de uma cantada, Mike. Você não tem uma pra mim? Eu até tenho, mas não vou passar. Tá bom. Mike. Hoje eu sou o segundo, então não vou reclamar. Dois bombeiros. Só um segundinho. Essa observação foi desnecessária. Não, mas é que isso? Eu não posso fazer nenhuma observação. Cartão amarelo. Cadê a democracia? Patrick, cartão amarelo. Justo. Então, dois bombeiros, né? Um bombeiro foi cumprimentar o outro. Aí ele falou. É, mano! Salve! Aí o outro leva um pato e assusta e diz. O que foi? Onde é o incêndio? Entendeu? Você não entende a complexidade da piada? Fala, palhaço. Posso fazer uma observação? Pode. Obrigado. Obrigado. É isso? Eu observei. E a gente tem a visão, ele quer contar no rádio. Ele achou que ia ser engraçado. Tá bom. Tá bom. De que... Sabe qual é o rock favorito da vaca? Qual? É o Mickey Degas. Como é que é, palhaço? O rock favorito da vaca? Hã? É o Mickey Degas. É bom. Nossa senhora. Tá certo, viu? Bom, olha, lamentável, viu? Ah, e aí você viu que o seu bordão tá se espalhando pelo Brasil inteiro, né, palhaço? Obrigado. Obrigado. Hoje nós aparecemos no geu de guinho. É mesmo, né? É. É bordão, é tópico criado por radialistas de São Paulo. Oh, não falam, bando é firme, né? Não, de guinho. Maleditos. Olha, deixa eu falar uma coisa, ô palhaço. Oi, de guinho. Lembra que a gente conversou fora do ar e eu falei, meu, valoriza mais o desculpa? Lembra que eu falei isso, palhaço? Quem disse que aquela porcaria viraria bordão? Lembra que eu falei isso pra ser palhaço, né? É, falei pra ser palhaço. Obrigado. Você que encorajou isso? A culpa é sua, então? Que vergonha de guinho. O rapaz, 15 anos de rádio? Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos aqui pro esquema. Patrick. Joãozinho, né, chegou no pai dele. Papai, papai. Aquela mulher matou o marido dela, esquartejou, colocou na mala, ainda vai ganhar dinheiro com o comercial. Mas como assim, filho? Ah, por causa dos dias dos namorados aí. Ela vai ser patrocinada pelaquela marca, Amor aos Pedaços. Nossa senhora. Meu Deus do céu, hein? Cadê a piada? Cadê a piada? Ô palhaço, vai queimar meu filme mesmo? Cala a boca, palhaço. Sim, tá? Desculpa. Nisse, e você? Isso, ó, bem a pouco. Eu vou maneirar, viu? Tá bom, Nisse. Ó, o pai e a mãe estão namorando, né? E ela sentada na barriga do marido. O Joãozinho entra e assusta, né? Ela põe a roupa e vai atrás do Joãozinho. Joãozinho, o que você viu, é que o papo. Eu tô sentada na barriga do papai, porque eu quero que a barriga dele... que se menace. Para com isso, quem tá fazendo isso, por favor. Olha... Ela tá muito grande. Aí ele viu e falou... Ô mamãe, não adianta, porque quando a senhora não tá aqui, a empregada enche a barriga do papai. Nisse, soprar canudo no dia dos namorados, é? É muito bom. É isso, Nisse. O que é isso, Nisse? É isso, Nisse. Poxa! Poxa! Estafada! Eu te amo. É eu? Você, querido, você. E a dois bêbados, né? Eles estavam arrumando um jeito de beber de graça. Aí o vizinho falou pro molequinho... Ó, eu vou pegar uma linguiça, aí a gente finge que é gay, quando a gente for parar de beber, você abaixa e faz aquilo lá, tá bom? Aí ele falou, tá bom. Foram no primeiro bar, beberam, 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 não iam de embora. Ele pegou a linguiça e colocou lá. Aí o outro foi, seus gays, vai embora, vai embora, vai embora. Aí no último bar, ele, o Zezinho falou, ó, tá na hora de trocar essa linguiça já. Deixa, agora é só a vez de agachar e ficar fazendo aquilo. Ah, mas pra te falar a verdade, Marquinhos, eu já peguei essa linguiça uns três bares lá atrás já. Nossa, eu te amo. Que é isso, eu te amo. Não tem vergonha de falar isso não, cara. Cadê a ingenuidade de vocês, cara? Os palhaços é tontos pra caramba. Poxa! Ai, me dá tosse, caramba. Aí, vamos lá. Diga aí, ó. Oi, palhaço. Alguém, alguém acreditou que existe o circo do Campainha? Por que que... Mandou uma mensagem pelo meu site? Olá, eu gostaria de saber se você vai trazer de novo o palhaço Campainha para o Campainha noco. Fiquei sabendo quando o Pé de Coruja e que ele estava em Floripa, mas eu não pedi. Vai ser de novo. Olha, gente, vocês não podem perder. O Alessandro Neves, você tem dinheiro pra pagar uma passagem de avião? Ainda pego, pra não perder meu emprego? Tá certo, tá certo. Eu pago a volta, você paga ainda e aí você vem no próximo show do Diguinho, tá bom? Tá fechado, Diguinho. Que é no início do mês. Vai dar uma briga? Nossa, é sério. Vai dar uma briga? Eu não sei se vai... Vai ter público, Diguinho, pra bater no palhaço. Não, acho que só público pra ver o palhaço eu não sei. Certeza. Olha, vai ter a presença já confirmada então minha, do Mike. Presença do palhaço Campainha também. Só vou te ajudar o Floripa, Diguinho. Hã? Eu só vou se meu amor, Floripa, Diguinho. Quem que é seu amor? Ao senhor, né? De jeito nenhum, palhaço. Você vai pra se apresentar pros seus fãs, tá? É o Floripa, Diguinho. Quem mais que vai pro palco dessa vez, hein? Geraldo Carlos. A Hebe, a Hebe, Diguinho. A Hebe. Quem mais vai? A Hebe me ligou hoje. Quem mais? Deixa eu ver. O Mano Brisa, pode ser? O Mano Brisa vai tá no show agora, faz parte do elenco. Patrick imitador. Não. Não. Imitador, não. Tá ferrando. Não, tá falando. Quem mais? Quem mais faz parte do elenco? Diga que o Patrick imitador não pediu emprego no Circo do Campainha. Que vergonha. Eu vou atirar ele do canhão pra ele nunca mais aparecer. Você pode devolver o dinheiro aí que eu investi aí. O cachê no show é cem reais, viu palhaço? Tá bom, Diguinho. Obrigado, obrigado. Tá bom. O palhaço tão chato que o piloto vai querer derrubar o avião hoje. Oi. Oi. Fala, Nisse. Olha, muita gente me ligaram. É. A minha fã, minha fã, minha fã, me adora. Obrigado, olha aí. E mandaram um alô pra você, tá? Ah, obrigado, Nisse. Se eu vim, te adoram. Obrigado mesmo. O casal, senhor e a senhora, cada um fica com o celular que eu vim. Opa, que bacana. É, duas meninas, uma é de 10, uma de 15, minha fã, tudo bem ligado. Obrigado, obrigado. Ó, da Assembleia de Deus também hoje em dia, não consegui falar com você, também falou. Tá certo, tá certo. O Alan. Obrigado, Nisse, obrigado, viu. Dá um beijo pro pessoal quando ligar. Bom, agora falta só a piada do palhaço. Vamos lá. Um casal de namorados passeava quando ouviu tais gritos vindos de uma construção. Idiota, eu vou leve a passear. Leve-a para um lugar escuro e faça amor. Um rapaz muito envergonhado segue caminhando com a namorada até o parque. Quando vários velhinhos começam a gritar. Pra que andar de mãos dadas com a sua namorada? Faça amor com ela aqui mesmo e tu leve a um motel, seu babaca. O rapaz, cada vez mais envergonhado, decide levar o namorado para casa e despede-se. Até amanhã, meu amor. E ela, até amanhã, seu surdo. Só a confirmação do palhaço no próximo show, já traz mais de 100 pessoas dizendo que estarão no show pra ver o palhaço com o parede. Peraí palhaço, não agradece ainda. 96 pra te bater. Peraí palhaço, não agradece ainda. Peraí palhaço, não agradece ainda. Agora, você teve 33 minutos pra arranjar a cantada. E Guilhota, tem um site bom. Qual que é o palhaço? Cantadasengraçadas.com Cantadasengraçadas.com É o que eu uso. Cê lembra, palhaço, que eu falei, vamos investir nesse bordão aí. Desculpa. Cê lembra, tá lembrado? Tô lembrado, Didinho. Viu como deu certo, palhaço? Aí quando você me convidou, vai ficar fixo, Didinho. Didinho, cê fez isso mesmo, Didinho? Já que eu fiz. Coragem de fazer um negócio desse. Ele tá achapado. Ô, Didinho. Falei, eu preciso dar uma revitalizada, eu preciso dar um elenco palhaço. Ô, Didinho. Ele tomou então. Foi. Foi, Didinho. Fala. Deixa eu subir no palco aí no seu próximo show, meu. Deixa, eu preciso de alguém pra dar uma voadora. Ah, pode ser. Olha. Eu penso que isso é famoso. O show do Didinho é uma comédia pastelão, né? É um negócio horrível. Né? Só tem artista ruim. É agora. Agora eu nunca vi eu, não é. É só o que o cachê consegue pagar, Didinho. Agora, corrento palhaço. Cê viu que eu já mandei a proposta, são cem reais só. Não, se bem que a gente... Tá pagando melhor que muito stand-up por aí, viu, meu. Imagina. O que os caras famosos vai lá fazer, é verdade. Vai ser reais só pra ele voltar pra casa, né? É verdade, né, mãe. Aliás, cê já recebeu do último show, Mike? Ainda não. O que aconteceu? Miu. O que aconteceu com esse dinheiro? Ai, calma, calma. Olha o Marcelo que cuidou das finanças, ninguém gosta. Não, 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 mas vai chegar, viu. Vai chegar, calma. Didinho? Oi? Eu preciso mandar um blindão para a galera da Secrisa, Didinho? Ai, a galera da Secrisa é de Tubarão, né? É de Tubarão, Didinho. Vamos fazer o show do Didinho aqui nessa, Cris? Ah, que parou, olha. Palhaço, se cê vender o show aí, nós tamo indo, viu. Tá bom, Didinho, ó. Tem que ter umas promoção aí na Azul pra ir por 90 reais pra Santa Catarina. E dá pra pôr no orçamento, palhaço. Ô, Didinho. Hã? Deixa eu me instar um Chaves rapidinho aí. Vai lá. Faz uma pergunta aí. Chaves, cê quer um sanduíche de presunto, né? Isso, 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 isso. Tá bom. Ah, Didinho, deixa ele pro chão. A gente pode usar ele como escudo na hora dos tomates, sabe? Eu acho boa ideia, Didinho. Na hora do show, próximo show do Didinho, a presença do palhaço de campanha, cê não pode perder. No próximo, olha, eu fui no SBT fazer um negócio, eu não posso falar o que é. Você acredita que todo mundo conhece Alessandro Neves? Eu falei, eu falei. É que é chato. É de profissão no último talentão lá, Didinho. O cara é muito chato, viu? Ai, ai, mas... Didinho, oi? Vamos fazer o show do Didinho aqui no Tubarão e vamos fazer o band de coruja direto da band de fêmea de Tubarão, Didinho? É, negocie aí, viu, palhaço. O Rompo já fez o programa dele aqui, Didinho? Já. Já, Didinho? É verdade, é verdade, tem razão. O Ted daí e o Rompo daqui, Didinho? É verdade, tem razão. Aquele aqui tava aqui, Didinho? Aquela é bonita, né? Muito melhor que o Rompo. Eu também chamo a atenção, né? Ai, ai, tá certo. Bom, com esse aqui... Ô, Mãe Tê! Oi! A Vitória, 15 anos, disse que te adora. Obrigado, Vitória. Obrigado, Vicky. Eita! Bom, vamos lá. 0850 1313, agora é a hora das cantadas. 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 Agora é a hora das cantadas aqui no Pante Coruja. Nada não, nada não. Nada não, eu tô lembrando aqui da história do palhaço. Ele tentou vários personagens. Ele tentou, olha, já passou o palhaço helicóptero. Rodrigo também, que era um boiola. Nenhum deu certo, nenhum. Por isso que eu não desisto, Diguinho? Então, aí em 2001, o Marcelo Batista tava aqui, eu falei, ô Bira, é o seguinte, entra imitando um palhaço que toda hora fala assim, oi, blimblom, oi, blimblom. Aí ele entrou, foi um fracasso também. Aí depois de 10 anos, né, 2001 pra agora, né, tamo em 2012 já, né, 11 anos já, o palhaço volta com essa ideia. Eu mandei um Twitter dizendo que sabia fazer uma imitação e o Diguinho ligou para o palhaço, campainha. É verdade, putz grina mesmo. Você tá traindo esse programa, Diguinho? Ah, Mike, por favor, vai. Ô Diguinho, acho que deu certo agora porque tá na época dos palhaços, né, com até tipo a tatá tá fazendo o maior sucesso. É verdade, é verdade. Vamos fazer os produtos do palhaço, campainha, Diguinho, ô? Ô Diguinho, eu também tô vindo aí com um novo personagem aí, chama-se palhaço tesão. Palhaço tesão? É, é o palhaço que não gosta de criança. Tá certo, tá certo. Ó, deixa aí pra semana que vem aí, show espetacular. Diguinho, tranca essa linha, Diguinho. É melhor, viu? Diguinho, Diguinho, as minhas blimbladas de hoje, Diguinho, ô? Blimbou, blimbou para Ricardo Butler, Diguinho, ô? E blimbou para o meu empresário, Fernando Rossi, que vai trocar de telefone também, hein? Tá certo, palhaço. Bom, vamos lá. Vamos pras cantadas então, deixa eu pôr a música de novo. Ó que relaxo, nem fazer uma mixagem, né? Puxa vida. Vamos ver quem vai escolhido, né? Vai ser a nossa musa, Diguinho? Não. Não? Hoje não. Hoje é o... Nossa Senhora. Diguinho, essa notícia, rapidão. Corno arranca o coração da ex e come frito na manteiga. Ó, puta. É sério, puta. Acabei de ver no Facebook, gente. Nossa Senhora. Hoje é mais gostoso que o Magareno, é por ele. As brigas de casal hoje tá fogo, hein? Caramba. Que com medo agora. Hoje, as cantadas vai pro Van Palestra. Ah, não. De quem vai palestra? Não, de quem vai palestra? Ô, meu nome. De quem vai palestra? Fazer o que, Marcos? Não, não. Ô, meu nome. Ô, meu nome. Eu acho que é uma crise. É a crise, ó. Poxa. Nisse, uma cantada pro Van Palestra. Ah, boneco anda. Tô acabando de ver um boneco andar. Nossa, já começamos bem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Mike. Van Palestra. Quero ouvir o barulho do mar. Então vem dormir de continha comigo. Nossa Senhora. Um sentimento, hein? É isso, gente. Um sentimento, hein? É profissional. É profissional. Aliás, você tá usando o site do palhaço, né, seu pilantra? Ah, mas filho, ele falou, mas eu já tava, eu aproveitei. Ele falou pra mim. Ah, mas eu aproveitei também. Você é bem folgado, mas... Ah, como eu vou fazer? Eu não pedi, né? Ai, ai, eu vou dizer. Deixa eu pegar outra que o Marquinho Flamengo. Vamos lá, então. Sou eu. Van Palestra. Você não é mulher fruta, mas eu te chamaria de meu morango do Nordeste. Foi, foi legal. Patrick. Van. Quando eu olho pra você, eu lembro da Marginal Tietê. Você é um pedaço do mau caminho. Foi, 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 foi. Foi, foi, foi. Eu te amo. É, Palestra. Você não é o Chupada, mas eu vou adorar quando você fazer carinho no meu bambu. Porra. Palestra. Palestra. Não, palestra. São dois passos para trás, por favor. Agora eu já posso dizer que estou a dois passos do paraíso. Bom, gente, obrigado aí, viu? Mais um campeonato sensacional E olha, a gente hoje, dia dos namorados Dia dos casais, dos maridos, da esposa E acima de tudo, o que vale numa relação é a amizade Quem concorda? Quem concorda daqui? Eu concordo, é verdade É eu 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 A gente termina o nosso campeonato Já já o resultado, né? Com essa música do fundo de quintal Obrigado, viu, gente? Obrigado Um abraço Tchau Não tá mais atropelando É, tá aprendendo Calhaço já tá Já tá Já tá bem melhor Bom, é, agora Putz, seis pras quatro já, Mike? Seis pras quatro, Adiguinho Ainda bem que cê me avisou Senão a gente ia começar a conclusão às quatro, né? Ai, ai, 0800 50 13 13 Mike, canta Raios com o Música O Pense Brasil Olha que maravilha, né? Raios com o Música Ó, foi uma fase só, tá? É, mas tudo bem Eu já assisti Tiquititas também Eu também assisti Não, é porque eu já tinha 14 anos Tá, isso é vergonha Eu devia ter um... Você tinha 14 ou eu tinha quantos anos? Ah, que mais que 16 do Raios com o Música Ele é joga Ai, ai, você sabia que eu já dei um murro no olho do Mosca Da Tiquititas Como assim, Adiguinho? Quanto isso? Eu juro A mãe dele Tinha uma mulher que levava pra excursão Pros programas do SBT Eu ia muito no Bozo E... Na Mara Maravilha Mas ia mais no Bozo Basicamente no Bozo E ele ia também, né? Ele chama Pierre Bittencourt Mas é uma mulher que gente boa, viu? Mas só foi um episódio Aí no ônibus Eu não sei o que aconteceu Que ele tava meio folgado Que eu achei que ele tava meio metido Mas era criança Criança fala mesmo Aí eu dei um murro na cara Nossa, Adiguinho Do nada, ele era um artista Mas ele nem chorou Ele falou Eu vou cantar pra minha mãe, viu? Falei Vai contar lá, seu filho da mãe Mas é um menino gente boa, viu? Muito bacana Ótimo Você que bateu Se você tivesse apanhado Ele não seria gente boa Não, não Mas depois ele ficou legal Ficou legal Depois do soco, né? É Bom, é Vamos ver 015313 Twitter.com Barra de Guinho Coruja O Rubens Mendonça Tiquetitas era da hora Tem aqui também Nossa Danilo Marques Diga, minha irmã tá chorando Com essa música ruim, viu? Então manda ela ouvir o Tony Bejo Também aqui o Neymar Vota em você, mano Obrigado Neymar Júnior Tem aqui também o Renan Vota em você, Tigrão Mike, amanhã, hein? É amanhã? Meu Deus Amanhã é Santos e Corinthians Meu Deus do céu Podemos mudar de nome Por três meses Se o Corinthians for eliminado Antes de Guinho Para de fazer a poça No meu nome Mas é só o primeiro jogo É só o primeiro jogo, Mike Calma Tem aqui o Rabicó Pedaço de Mal Caminho Tem aqui o Aço Écio Cadê as fotos do show, Tiginho? Olha, o próximo show A presença do palhaço Campainha Com números incríveis no palco Tiginho, para de mandar o Mike cantar Tiginho, o Mike tem prótese na língua O Fernando, também A Patrícia Souza Hoje foi maravilhoso Adorei, Brasil Eu te amo Pro palhaço Campainha também, viu? Eu voto em você Ah, o Juliano Lima Batista Piadas horríveis Voto na cantada Eu te amo A Karine Aimê Nunca pensei que ia rir tanto Com a palhaçada do Campainha, viu? Voto no meu, te amo Ele é fofo O Zé Artilheiro Voto no Mike Fala pra ele dar parabéns Pra quem mandou a piada pra ele Quata bem, Zé Artilheiro Obrigado pela piada Você só mandou Porque ele fez um lembrete aqui Não, Tiginho Porque o Van Palestra Ele tinha me dado um alerta Ele falou Mike, quando você contar as minhas piadas Não diga que é minha Aí eu pensei Bem, se com o Van é assim Com o Zé Artilheiro também deve ser Ah, tá bom Porque ele disse que vocês tem um negócio aí O Super Saiadinho Voto no excelente Alessandro Bira Neves Tá certo Tem aqui o Juliano Lima Batista O André Ropala Eu voto no Palhaço Campainha O Giovanni Pereira Muito bom o campeonato Manda um abraço por trás Pro Mike O Tio Sam também Olha, voto Voto não sei o que E tal Tem aqui o Fábio Antônio Lopes E eu tô de folga Hoje mas tô indo no hospital Meu corpo tá tremendo, viu Não consigo ficar em pé E a respiração tá fraca Ih, rapaz Vai ver isso aí, viu Ah Você não tá com pneumonia não Trata isso aí Que isso é perigoso Tem aqui também A Estera Morim Ah Tem aqui também o Christian É Tem aqui Eu vou no show pra bater no palhaço, né A Gabriela Lima Nossa, esse show vai ser demais Eu não perco por nada Olha, muita gente Acho que esse show vai lotar Ah, cê espera, né, Diguinho O Palhaço Campainha É o chamariz do show dessa vez Vamos lá A gente pode pintar ele de alvo Olha como é que é, né A gente tá fazendo um show Olha o show Tem como principal atração O Palhaço Campainha É pra morrer de fome mesmo Vamos lá Alô, banho de coruja Alô Alô Opa Alô E aí, mano Ô, mano Brisa Tentamos te ligar onde cê tava Mano, meu telefone caiu no rio, mano Como é que cê foi parar no rio, mano Brisa Eu deixei o chiclete, mano Aí eu pernei o rumo Chiclete, né Mano, Brisa deu uma carona pro chiclete dos Correios Tá certo, mano Brisa E aí, mano As piadas foram muito loucas, mano E cê vota em quem? Mano, na humildade Eu voto em você, mano Obrigado, mano Brisa E agora a sua mensagem pro dia dos namorados Essa é o mais pessoal, né O amor Ele pode ser descrito De várias formas Amor físico Amor materno Amor de Deus Tá ligado? Amor à vida Mas o mais importante, mano É amar, tá ligado? Tá certo, mano Brisa Muitas palavras, cara Muito profundo Muito profundo Sensacional Um dia, mano Essa galera tem que se entregar pro amor, mano Nossa, porra Ai, ai Mano, Brisa, cê deu sorte na vida Um baita louco Cê arrumou uma noiva bonita Eu vou dizer, mano, Brisa Suave, hein, mano Tá bom, abraço Valeu É nóis, mano Tchau, mano Olha que mensagem Dia dos namorados Né, do mano Brisa Alô Alô Quem fala? O Corvo Oi, tudo bem? Opa, rapaz, né Cê é bem burrinho, né, rapaz Por quê? Cê é bem sem vergonha, né Por quê? Cuidado pra aquele palhaço Cê é louco Ibi, o palhazé, o palhazé Ah, é, não é não Não é não Ô, bicho, cara Cara, é ruim, velho Para, cê Cê, cê Para, para você, bicho Cê tá muito nervoso, rapaz Ah, que nervoso, cara Pelo amor de Deus Vinho, bando Putsa, que parolho, cara Onde cê tá com a cabeça, velho Olha, é o seguinte O palhaço é um grande sucesso Não, deixa eu te falar uma coisa Eu vou fazer de tudo, cara Pra ir nesse show Nossa, velho Por quê? Eu vou tentar, bicho Por quê? Cê vai, bicho Vamos fazer de aquele palhaço lá Tá bom, tá bom Ô, bicho ruim, velho Cê vota em quem, covo maluco? Peraí, quem vota? Mas quem vota, bicho? Pera Tô atrasado, pelo amor de Deus É 4 e 2 Ah, eu quero que cê dane, filho Vota logo Vota logo Vai cair o break, cacete Vota o malice Beleza? Tchau, tchau Bom, a vitória hoje é do Mano Brisa Alô? Que fez essa mensagem sensacional De dia dos namorados Acabou que eu ganhei, tá? Todo mundo ganha Dia dos namorados Todo mundo é vencedor, tá? Uhul Tchau Já a gente volta Tem mais uma hora de banho de coruja Tchau